Gente, é só 50 reais, é apenas 50 reais você compra esse cupom da Associação Favos pra ajudar a instituição. E nisso você pode ganhar aí um carro zero, que eu vou pedir o João pra mostrar pra vocês agora. Vocês podem estar ganhando também uma moto, pode estar ganhando vários eletrodomésticos, como geladeira, fogão, tanquinho, né? Aqui também tem televisão, tem notebook, tem barraca de pescaria. Então, Glorinha, é muita coisa, né? Pra estar ganhando com apenas 50 reais no valor simbólico pra ajudar a Associação Favos e já ganhar essa quantidade de prêmios. Isso mesmo. São 11 prêmios, né? E além de você estar concorrendo aos prêmios, você vai ajudar a nossa instituição a adquirir o nosso segundo ônibus. Glorinha, conta a história pra gente sobre o ônibus que estragou. Você estava me contando ali em off, né? Que foram alguns prejuízos. Como é que foi? Então, nós temos só um ônibus, né? Que compre com a ajuda de vocês, da população. E agora a gente precisa de outro, porque esse ônibus está fazendo duas viagens, a Barretos e Jales, por semana. Então, quando estraga, esse gelo estragou, a gente teve que alugar um outro. Foram 4.500 só em uma viagem dessa. Então, eu quero fazer esse apelo, eu quero que vocês ajudem a Favos. Esse ano a gente tem que comprar esse ônibus. Precisa. E olha, pessoal, não foi questão mecânica que o ônibus estragou. Foi porque o ar-condicionado não estava funcionando e eles não quiseram levar esses pacientes, né? Com todo esse calor que está fazendo. Ou seja, mais uma vez a Favos preocupada não só em estar levando esses pacientes, mas no bem-estar dos pacientes também, né, Glorinha? Isso mesmo. Como? São 600 quilômetros de viagem, né? Como que você vai levar os pacientes sem ar? Então, não tem como. E pra nós, Favos, o primeiro lugar é paciente. Tá certo. Glorinha, pra quem está em casa, né, não tem como ir lá na associação pra comprar o ingresso, qual que é o telefone que pode ligar pra você estar levando? É no 9902-0663-3632-1728. A gente leva na casa. Tá certo. Vamos conversar agora com a dona Sueli aqui. Dona Sueli, como é que está a animação aí pra estar vendendo os ingressos? Nós estamos aqui tentando ajudar a associação, não é? E essa é uma causa muito justa, porque nós estamos precisando, não sei se a sociedade já está aí, sabe que a gente já atende mil pacientes. É 500 pacientes, é 500 pacientes, mas tem o acompanhante que a gente leva também, não é, junto. E esse dinheiro desse show de prêmios é pra adquirir um ônibus e pra ajudar também, porque lá na casa de apoio a gente tem alimentação pra essas pessoas que vão daqui, não é? Então é muito justo, a gente queria convidar assim a população pra que ajudasse, viesse aqui adquirir, porque além de você estar ajudando, uma causa muito justa e concorrendo ainda a 11 prêmios, não é? Então a gente está aqui na Avenida Goiás, né? E estamos chamando a população toda pra vir nos ajudar. A causa é muito justa. Olha, pessoal, a Favos não atende só aquela pessoa que foi diagnosticada com câncer, a Favos, ela auxilia toda a família, né, dona? Toda a família. Por exemplo, nós estamos com 500 pacientes, mas nesses 500 pacientes, então sempre tem um acompanhante que vai com ele. Então a gente é mil pessoas, né, que a gente está sempre levando, né, lá pra Barretos e pra Jales. Então é assim, e só com ônibus está muito difícil, a gente está precisando de adquirir mais um ônibus. Então esse show de prêmios é pra isso aí, tá? Pra estar nos ajudando. E olha, Léo, essas meninas não brincam não, viu? Elas estão parando todo mundo aqui na Avenida, tá a Glorinha, tá a Maria Badia aqui também, que a Maria Badia sempre faz aquelas comidas gostosas da Favos, né? Como é que está essa animação? Eu vi que você está parando todo mundo aqui na Avenida. Aqui é no laço, assim, ó, que a gente pega pra ajudar a Associação Favos mais uma vez, né, nós estamos aí com esse show de prêmios e contamos mais uma vez com a população jataiense que sempre nos apoia. Sexta-feira, a partir das 18 horas, estará sendo o sorteio desse carro zero e vários prêmios, né, mais 10 prêmios além do carro zero. E estamos aí, estamos aqui na porta desse jataí, na Favos, no shopping, contamos com vocês pra estar adquirindo os cupons e concorrendo aos prêmios. Tá certo, e quem não puder, pessoal, é só ligar no telefone, reforça o telefone aí pra nós. O meu telefone é 999-03-8721. Vamos fazer o bem, né, vamos ajudar, antes da gente ajudar do que ser ajudado. Isso, venha sempre nos ajudar. Se Deus quiser, nós estamos aí mais nessa luta e venceremos. Tá certo, então olha, pessoal, esse aqui, né, é o ingresso, né, é o cupom que você compra por apenas 50 reais pra concorrer todos esses prêmios e ajudar a casa, né, ajudar a instituição.